E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais um vídeo e vamos fazer esse react aqui, tá? Em cima desse vídeo que o Anderson mandou no grupo e um jovem até comentou aqui, né? O camarada Void comentou e eu respondi ele, né? A galera curtiu aqui, eu não sei se concordou ou não, mas eu acabei discordando veementemente do cidadão. Depois eu vou deixar o áudio rolando aqui só pra vocês entenderem qual foi a minha discordância dele. E galera, como essas ideias de mulher feminina, homem masculino, tá entrando na cabeça da galera, principalmente dos caras mais novos. Eles conseguem, a galera fica tentando achar a lógica nessa palhaçada de você ser uma mulher mais feminina, permitir com que o homem seja mais masculino. Não existe isso, cara. Homem é homem, mulher é mulher. Mulher tem um papel dela, homem tem um papel dele. O que torna uma mulher uma mulher é a biologia, é a estrutura corporal, é seio, é bunda, é órgão sexual. Não tem nada a ver com feminilidade. Isso é invenção, tá? Do conservadorismo de direito, é invenção pra simplesmente escravizar, enganar homem usando a libido dele. É. É usar o sexo pra manipular homens. E você vê isso vindo de coaches cristãos. Que é isso. Mulher feminina é isso. É uma mulher que tá ali pra manipular o cara através da falsa submissão. Como é que a mulher conquista? Demonstrando submissão. Como é essa submissão? Ela mostrando que é uma mulher que vai depender do cara. Poxa, é fácil de matar isso aí. É fácil de matar essa charada. Entendeu? Que essa feminilidade forçada é palhaçada. Eu quero lá mulher melindrosa falando melado, falando... É, velho. Fala normal. Entendeu? Fala igual gente. Mas vamos lá. Lembrando, quem quiser participar dessa conversa maravilhosa, levar um puxão de orelha em pleno domingo de manhã da minha pessoa, é só se tornar membro aí através do Apoi. Se você tem acesso aí ao nosso grupo de apoiadores, tá? Também pode recomendar o conteúdo e ter esses conteúdos antecipados e a discussão rolando, né? Eu acho que ele tá me respondendo aqui. Vamos lá. Mas tudo em tempo real. Mas vamos ver o vídeo aqui. Eu nem vi o vídeo, tá? Mas a gente já sabe mais ou menos pra onde vai. Vamos ver o vídeo aqui que o Anderson mandou. E aí a gente analisa aqui. Eu vou deixar meu áudio, o áudio do Void passar. Deixar meu áudio passar pra vocês entenderem o contexto aqui. Vamos lá. Tá, deixa eu... Vamos botar normal, né? Coisas que eu descobri namorando um homem de verdade. Ela achou, né? Ela achou. Não vai largar porque o cara é bom demais, não, né? Não é o vigésimo, o trigésimo, o quadragésimo, não, né? Primeira coisa. Quanto mais feminina eu for, mais masculino o meu moinho vai ser. Ou seja, veja bem. Você já entendeu aí o que é manipulação? Então, quanto mais feminina eu sou, quer dizer que você não é algo que você não é? Então, ou seja, ela está emulando um comportamento que não existe nela. Isso é o quê? É mentira, é falsidade, é manipulação. A pessoa tá te enganando, cara. Ela tá fingindo algo que não é pra adquirir alguma coisa de você. Isso é manipulação. Isso é, muitas vezes, é chantagem. Se você não for assim comigo, eu não vou ter tal comportamento. Então, vocês acham mesmo que esse mulher feminina é real? Ou é uma construção social? Principalmente da direita. É uma construção social. Mulher feminina, mulher não sei o que lá que se investe. É uma construção social, pessoal. Não é natural da pessoa. A pessoa tá tentando enganar alguém, um público. Ela tá tentando fisgar alguém. Vocês percebem agora o quanto isso é leviano, é maldoso? É falso? É mentiroso? Eu, Suzane, era uma pessoa totalmente bruta. Eu não era feminina. É, toda mulher, toda mulher é indelicada, é bruta. É normal. O que a mulher tem que ter é obediência. E o homem é autoridade sobre a mesma. Não precisa ficar fingindo, ser mocinha. Ah, eu não consigo pegar uma garrafinha de água. Não precisa ficar fingindo essa palhaçada, não. É só respeitar, pô. É difícil respeitar as pessoas. É difícil ser obediente. É, né? É impossível, né? Ela só consegue fazer alguma coisa manipulando. É igual a icônica frase, né? Do Furicucção, né? Que, mano, o cara meteu essa. O cara meteu essa. Tá ligado? Eu fingo que manda e ela finge que obedece. Puta que pariu, mano. Eu tenho um contexto lá, mas é exatamente o que vocês estão pensando. Que a mulher tem que fazer com que o cara se sinta no poder. Eu falei, então não tá? Quem tá é ela, mandando, conduzindo. Eu, Suzane, feminina, meu querido, não preciso de você. Eu faço, eu tenho mão. Ontem eu me deparei com o Jonas catando todas as minhas sacolas. A gente tava no supermercado. E eu peguei a sacola mais velhinha, que é do pão. Falei, não, amor, deixa eu levar a sacola do pão. Ele, não, você não vai levar nada. Tá aqui. Peça, Vanessa, pra ver. Oi. Tom, você quer que ele leva também? Ele vem? Puta que pariu. Só que, cara, tipo assim... Lembra do prazer que eu falei da mulher conservadia? De ter um homem como escravo, vassalo, e até, se possível, o cara morrer literalmente? É isso aí, ó. É isso descrito aí, ó. A pessoa, ela tem prazer em ser inválida. A pessoa tem prazer em ser imprestável, inútil, em ser um estorvo, um peso. Essa é a mulher conservadia. Ela tem prazer em ser inútil. Infantil. Quanto mais feminina você for, mais homem o seu homem vai ser. Mais escravo. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, quando comecei a namorar, eu era um pouco mais masculinizada, entendeu? Eu fazia daqui o que eu faço, não preciso daqui. Você não era masculinizada, imbecil. Você não mentia tanto pro cara que você tava. Não tem nada a ver com masculino. Você ser bruta. Porra. Só que não. Eu percebi que quando eu mudei esse meu pensamento, o Jonas mudou completamente. Não, não, não. Ah, não, mas ela não pode ter mudado mesmo assim. Não, não, não. Ela fez isso pro cara fazer. Cara, quando a mulher te abraça e te beija, não é porque ela tá com vontade e ela sente isso. É porque ela quer cobrar isso de você amanhã ou depois. É simplesmente isso. Porque se ela faz isso e o cara continua na mesma, vamos dizer, aí ela, ah, eu mudei por você. Ela vai começar a jogar na cara do cara. É exatamente isso que a mulher faz. Ela não faz porque ela percebeu, não, eu sou um lixo e eu preciso melhorar como pessoa. Não. Ela fez isso exatamente pra manipular o cara. É assim que elas agem. Era masculino, né? Mas homem. Só que agora eu quero muito homem. Você acha que quando eu saio pro restaurante, eu vou conversar com o garçom? Capaz, eu falo com ele. É claro que você não vai conversar. A mulher só faz passar vergonha, fala merda. Não sabe nem o que vai comer, nem o que vai pedir. É óbvio que você não vai falar com o garçom. Em lugar nenhum acontece isso, cara. Ele e o Jonas se comunicam com o garçom. Oh, meu Deus. Nossa, mas o cara ficou muito masculino. O pau dele cresceu uns 20 centímetros só por fazer um negócio básico. Que, cara, é normal. O restaurante se dirige ao anfitrião da mesa, velho. Puta que pariu. Aí vira aquela infantilidade imbecil, tá ligado? Que não faz nem sentido. Só que às vezes a minha ansiedade de esperar o Jonas é um pouquinho... Ou seja, porque é fingimento. Não é natural. Não é da pessoa. Ela tá fingindo pra enganar o cara. Entendeu? Aí eu quero ver quando de fato os dois estiverem lá juntos. Cinco anos. Dez anos. Se vai ser assim. Espera. É isso. Bom, eu nem acredito que seja assim totalmente agora. Imagina depois. Mas assim, eu não me comunico. Tipo assim, o Jonas pede a conta, o Jonas pede a minha comida. Eu amo você e o seu homem não estão sendo um homem de vida. Então eu sempre fui machão da porra. Verdade, porque tá uma coisa errada em você. Então você seja feminina. Ou seja, você não tá manipulando ele o suficiente. Feminina, porque aí quando você for muito feminina... Feminina é fingir demência. É fingir que é incapaz, que é um vegetal. Nossa, parabéns. Cara, o seu homem vai ser muito homem, entendeu? Ah... E assim... Suzane, que bobeira, pelo amor de Deus. Eu não tô falando que você não pode fazer essas coisas. Mas assim, cara... A melhor coisa que tem é namorar. O homem que faz o seu papel de homem. Namorar não é o nome que eu tô morrendo. Em casa do dia 9 de... Como se esses três jeitos se rebolar de vagabundo da favelada, puta que é tudo... É tudo do mesmo jeito o comportamento. A gosto de Deus. Ou seja, mais um fodido na terra, né? Fazer o quê? Avisar, a gente tá avisando, né? Aí o Void, muito emocionado, mandou esse áudio aqui. Você vê que a parada não é bacana quando ela percebe que através da feminidade pensada, ela consegue beneficio. Ou seja, ele entendeu, ele entendeu a parada. Que ela tá fingindo e tal. Mas olha o que ele manda depois. Diferente de uma mulher que é feminina naturalmente. O que é mulher feminina naturalmente? Foi isso que eu questionei pra ele. O que é? Não existe isso, irmão? Vocês vão ouvir meu áudio. E que geralmente não percebe essas regalias, esses benefícios que ela tem. Sim, é verdade. Mulher feminina, obviamente, vai estimular ainda mais a masculinidade do homem. Mulher feminina vai estimular a masculinidade do homem. Cara, isso me dá uma agonia, velho. Mas o problema é quando o seu povo é que ela vai ter nisso. E alguém se possa aproveitar do cara. Aí pra mim é, putaria, cara. Aí eu respondi ele, ó. Tá, tá lá no final, mano. Tá aqui, ó. Caralho, que papo fulido é esse aí, velho. Que porra é essa, mano? Foi mal, eu sei. Eu comecei com a indelicadeza absurda, mas, enfim. A mulher... O acelerável. É, de feminidade natural da mulher. A mulher feminina naturalmente vai reforçar a masculinidade do homem. Você tá doida, velho? Tá desaprendendo as coisas? Você tá caindo esse papo? Isso não existe, não, irmão. Isso não existe. Não existe a mulher fazer a porra do papel dela e você fazer seu papel, cara. Porra de mulher feminina, velho. A mulher fingindo a feminidade. A mulher com a feminidade natural. Tudo é fingimento, irmão. Tudo é fingimento pra conquistar o cara, velho. Não existe esse negócio de mulher feminina natural. Isso é papo furado. Isso é comportamento construído. Construído artificialmente. Isso é verdade a feminidade, pô. Mulher feminina pela porra do corpo, irmão. Peito e bunda. Fabio. Segura. Comportamento é emulação social. Comportamento é manipulação. Esse tipo de comportamento, cara, eu sou uma mulher feminina. Isso é coisa da atualidade, filho. Não existia isso, não. Ou uma mulher na roça não era feminina o suficiente. Era, porra. É mulher. Peito e bunda. Existível. Cara, tire-se da sua cabeça. Tá vendo como... As pessoas é facilmente enganadas, iludidas a acreditar em uma parada que foi construída principalmente pelo conservadorismo de direita sobre o comportamento da mulher. E aí quer dizer que essa mulher feminina, fresca... Pra mim isso é frescura. O negócio de mulher ficar falando doce, pra mim é frescura. A mulher tem que ser útil. Ela tem que fazer o que... O que ela tem que fazer dentro do papo, dentro dos meus amigos. Ah, não sei o que lá. Isso reforça a masculinidade do homem. Pelo amor de Deus, irmão. Nunca equipariam, velho. O que é reforço de masculinidade pra você? Cara, é homem é homem, filho. O cara tem que fazer o papel dele na vida. Como ser humano. Sei lá, trabalhar. Buscar melhorar a vida. Entendeu? Ser hordeiro. Ser honrado. Mano, tire-se da cabeça, velho. Pelo amor de Deus. Isso não existe, não. Certo. Vamos ver aqui se ele me respondeu. Galera curtiu aqui, comentou. Deixa eu ver. Compreendo seu pensamento. Concordo em parte, a parte de ser útil. Olha, como eu disse, algumas sabem que esse tipo de comportamento gera benefício pra ela. Tirando pesos e responsabilidade. Tornando um cara burro de carga. Feminidade pra mim não é só a parte do corpo que você citou. Envolve também o comportamento dela. Mas o comportamento... Cara, aí... Vamos lá. Vocês não vão ver a resposta? Porque vocês não estão num grupo de apoiadores. Tá? Mas, enfim. Agora, Void, me explica aí. O que seria essa feminidade fora do que você ouviu atualmente? Porque tua mente já está iludida que a mulher feminina é o que é atualmente. Me explica. O que é feminidade fora da mulher cumprir o papel dela, do lar? Me diz aí. Sem dar traços de comportamento que a direita já incutiu na cabeça das pessoas. Andar assim, falar assim. Me explica o que é comportamento, feminidade de mulher fora do corpo e fora do papel dela. Você não vai conseguir, mano. Desculpa. Você não vai. O que você fala aí... Não, eu acho que uma mulher que tem um cabelo assim, eu acho que uma mulher que se veste assim... É tudo coisa implantada atualmente. A gente sim pode falar de roupas comportadas e tudo mais. Mas tudo que você ouviu de feminidade, de... Ah, bota o cabelo assim, faz assim, anda assim, anda assado. É tudo construção. Não adianta, irmão. Não adianta. Entendeu? Enquanto, a única coisa que a mulher deveria fazer é obedecer o marido. Tá? Pai, mãe... Beleza. Conheci muitas mulheres que não tinham esse aspecto tão presente e acaba se tornando uma coisa estranha de se lidar. De novo, mano. Que aspecto... E essas próprias que você está dizendo... Cara, a mulher é tudo igual. Vamos resumir. Umas vão dar sinais mais cedos da desobediência, outras mais tarde. Mas não importa. Esse tal comportamento emulado aí é balela, é fichinha. Entendeu? Você está tendo uma percepção errada das coisas. Só responder. Vamos ver o que foi que o Guilherme respondeu. E viu o Giri? Isso aí também entra naquela teoria que eu tenho que eu acho que é verdadeira, cara. Porque a mulher só dá para o cara, na primeira de conta. Porque ela quer algo a mais para o cara. Porque ela viu o benefício do cara, não é porque ela gosta realmente do cara. Porque ela viu que ela disse, pô, aqui eu vou ter um benefício aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar para o cara logo na primeira noite, para o cara ter sentido o cara. Pô, mano, a menina me deu na primeira noite, no primeiro date, tá ligado, mano? Essa mina é a que eu quero mesmo, tá ligado? Essa mina aqui é firmeza. O cara pensa, né? Só que na cabeça da mina a menina já está emulando, ó. Eu vou dar para o cara, o cara vai gamar, né? Ele vai começar a ser racional. Eu sei que o cara tem um carro, tem uma casinha. Tem uma estabilidade financeira razoável. Então, tipo assim, eu vou manipular esse cara aqui para mim não poder cair para dentro, tá ligado? É o que acontece, cara. Feminilidade, mano, nada mais é que corpo, velho. Você olhar para aquela moça e falar, pô, que corpo bonito, velho. Seis partos, quadril e bunda. Você vai olhar para um sapatão, para uma Thaís Carla e vai sentir alguma coisa? Não sei se você for doente, né, pô. A não sei que for doente, mas não vai, né, pessoal. Não vai. Feminilidade é o que você olha. Pô, isso aqui é uma mulher. Tá, e é isso aqui que o Guilherme... Tá, eu vou ouvir o áudio porque aí eu já respondo ele e já falo com vocês também. Tá grande, né, pô. Essa aí, cara, feminilidade, para mim, é isso aí. Agora, o comportamento, cara, é isso aí que a gente está conversando. É o negócio de ficar emulando para quê? Para conquistar aquilo que ela quer, certo? Ela não vai ficar te fingindo coisa que ela não quer, mano. Ela vai fingir coisa que ela quer. Ela quer uma isso aqui em troca. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo e mais um pouco para iludir o cara. Assim que ela conseguir iludir o cara e conquistar o cara, aí vira de um inferno, certo? Aí, realmente, a máscara cai, entendeu? Aí, realmente, a máscara cai e começa a mostrar a verdadeira face da pessoa, certo? Mas, enquanto ela não se sentir confortável e confiante dentro de um relacionamento, ela vai manipular, vai emular tudo que ela puder para poder... Exatamente, Guilherme. E, ó, uma coisa interessante. Tudo bem que o que você falou já vai para um extremo que eu não gosto mesmo de encontro casual e os negros se comendo, tá? Isso aí, para mim, é coisa de gente doente e retardada. Mas, um exemplo, a mulher que dá no primeiro encontro... Mano, ela gostou do cara, tá? Gostou, naquele sentido que a gente fala, não é o gostar genuíno como o homem gosta de uma mulher. É naquele sentido de que ali é o alfa para ela, beleza? E aí, tem delas que ficam assim... Ah, eu só queria dar. Mas, por que o cara não ligou? Ou seja, ela não queria só dar. Ela não queria. Aquele só dar dela ali, ela já imagina que poderia desenvolver outras coisas. E o homem, não. O homem, se ele só quer sexo, ele vai lá e bimba e cai fora. Só que a mulher não consegue associar isso. Então, mesmo que na cabeça dela que ela só queria dar e não queria compromisso, Mas, se o cara dá um goste nela, é ofensivo, né? Obviamente. Porque ela sempre acha que o que ela faz é sempre... Prende qualquer homem, né? É sempre... Bom. Mas, enfim. Então, tá aí. Então, galera. É basicamente isso aí, tá? A minha opinião sobre... Respondi aqui. O Rod vai... Aqui, essa conversa vai se estender. Pode ter certeza, tá? Mas, enfim. Então, o que vocês acharam disso? Vocês concordam comigo? Isso que eu vejo? Vocês concordam que, de fato, é uma manipulação? Que não existe esse negócio de... Ah, a mulher é feminina no jeito de ela se comportar. Não, cara. A mulher foi bonita, teve... É isso que é feminino, né? É você ter traços femininos. Um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui e vai ficar mais claro pra vocês ainda. Graziane Barbosa. A mulher do belo. É bonita? É feminina? Entendeu? Vocês entenderam? Pelo amor de Deus, né? Mas, ainda assim, tem maluco que gosta. Enfim. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Curte, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo.